Olá pessoal, aqui tá falando André Suga e hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre Paths. Se você quiser transformar esse Path em uma seleção, existe um meio comum que é entrando em Window e aí você entra na paleta de Paths e aí aqui no rodapé da paleta você vai ter essa opção aqui que é Load Paths Selection. Se você clicar aqui, ele vira uma seleção. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer isso com atalho de teclado. Se vocês tiverem com qualquer Path aberto no Photoshop, basta clicar Ctrl Enter e aí você transforma o Path em uma seleção. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal!